Olá a todos, aqui sou eu, a Bianca, e está aqui a trazer um pequeno vídeo. Eu pretendo começar outra vez a gravar vídeos em 2021, este ano foi um bocado complicado, mas... Foi um pouco complicado este ano, por isso eu não consegui gravar vídeos já, há dois meses, não, três meses que eu não trago vídeo, por isso hoje estou aqui. Também estou a pensar em prestar todos os dias, todos os dias não, todos os sábados e domingos vídeos, ok. Eu continuo a jogar All Stars, tenho a skin do Brock que recebi agora, e um feliz Natal para vocês todos, o Natal já passou, mas feliz Natal, e um bom ano. Ok, e só para vocês terem uma noção do que eu estou a tentar fazer de progresso no Brock Stars, é... O jogo travou. Mas pronto, eu estou a tentar comprar, a seguir mudar a mais, cada que tenho, já comprei, já comprei, e o jogo travou. Não está a ver travou. Daí, obrigado a quem assistiu o estúdio, já deixa o like, se inscreva no canal, e... Vamos para os meus eventos juntos, porque vai ser um ano totalmente diferente. Vou tentar trazer o Roblox, Fortnite, Tudo o que eu conseguir, Among Us, Among Us vai ter a primeira vez. Por isso, vou voltar aí, que eu vou indicar mais conteúdo. O canal, vai ser muito, muito melhor, vai melhorar a qualidade de tudo. Vou começar a trazer mais jogos. Vou trazer o Brawl Stars, vou tentar trazer Fortnite, Among Us, RobiOx... Isso, aguardem o ano de 2021. E adeus.